Na sessão do dia 3, os vereadores aprovaram duas denominações de espaços públicos do município. O primeiro projeto de autoria do vereador Douglas Carbone propõe dar o nome de André Tavares dos Santos, a travessa que tem início na rua Maria Inácia Gates e término na rua Coronel Hélio Franco Chaves, no bairro residencial Bardã. Nascido e criado em Taubaté, André sempre morou no bairro e, segundo a justificativa do projeto, tinha um amor enorme em cuidar da sua família e de todos que necessitassem do seu auxílio. Ele trabalhou como professor de dança, garçom e controlador de perdas de supermercado. Apaixonado por academia, André realizou o sonho de se tornar fisiculturista, faleceu em 2022, aos 32 anos. Esse projeto já havia sido aprovado em primeira votação na sessão passada. Agora, após a segunda votação, ele só depende da sanção do executivo. A segunda proposta também é do vereador Douglas Carbone. Ele sugere dar o nome de Jeremias Pereira de Castro, atual rua 11 do loteamento residencial Vale dos Cristais, no bairro Itapecerica. GG, como era chamado pelos conhecidos, nasceu em Pirapora, Minas Gerais e veio para Taubaté em 1983, aos 31 anos de idade. Trabalhou na Volkswagen do Brasil e foi sindicalista. Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que ele sempre lutou por melhorias por onde passava e nunca baixou a cabeça. Se estava certo, ele iria até o fim. Faleceu em 2021, aos 68 anos. Esse projeto ainda depende de segunda votação.